Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje a review vai ser do Transformers Generations Deluxe Class Cup. Então aqui nós temos ele no modo veículo e é uma picape com esse tom de... aquele velho tom de azul e verde, né? Só que, cara, a pintura dele é incrível, eu gosto, cara, que pintura maneira que eles fizeram nesse robô, viu? Uma pintura metalizada, brilhante, muito bacana, o símbolo do Autobot aqui na frente, um prateadozinho aqui na grade, o farol translúcido, pintaram aqui o farol na frente A pintura desse robô é realmente impecável, até pintaram a roda e só não pintaram aqui a parte traseira, mas tem até os faróis traseiros do robô aqui aparecendo E os vidros aqui em cima translúcido, não dá pra ver nada, só os mecanismos do robô, mas assim, a pintura frontal dele é uma coisa assim de outro mundo E acho que poucas vezes eu vi um brinquedo assim da linha principal tão bem pintado quanto esse aqui, ainda mais com esse tipo de coloração metálica E olhando ele por baixo dá pra ver aqui pouca coisa do robô, dá pra ver um pouquinho da cabeça dele aqui, mas também é só isso De acessórios, como eu peguei ele emprestado, eu só tenho aqui com ele um acessório Inclusive, antes de eu continuar aqui, deixa eu só tirar aqui o rifle dele, antes de eu continuar falando, eu queria agradecer ao meu amigo Leonardo aqui Por ter me emprestado essa figura, pra que eu fizesse a review e trouxesse conteúdo pra vocês Valeu Leonardo, você não faz ideia de quanto você me ajudou aqui, só de ter me emprestado essa figura Então, voltando aqui, ele tem esse rifle, que é plástico cinza, não é pintado nem nada, mas até que é bem detalhadinho, parece uma espingarda É bem interessante, e tem esse clipe aqui, que vai mais ou menos assim, nesses encaixes aqui em cima, a gente coloca ele E ele fica posicionado e dá pra colocar algum robô pequeno aqui na carroceria pra ir atirando enquanto ele dirige E isso aí, na minha opinião, é bem legal Agora, pra guardar o rifle, a gente vem aqui de baixo E a gente coloca o, como é que chama, o cano da arma assim, por dentro aqui, ele vai virar um segundo escapamento pro carro Que eu acho assim, bem criativo, um jeito de guardar a arma bem criativo E esse buraquinho aqui em cima, o último buraquinho mais perto do gatilho Ele vai encaixar num pino que tem atrás da cintura do robô Então vai ficar assim, bem guardado e o cano da espingarda vira um segundo cano de descarga pra picape O que eu acho muito criativo da parte dele ter feito isso e não atrapalha em nada o carro de rolar de um lado pro outro Pra uma comparação, tá aqui ele com o outro parceiro dele da terceira temporada e em diante E é o Blur, Titans Return, Deluxe Class E dá pra ver que eles, um lado do outro, ficam numa escala bem bacana Ele até que é um carrinho, até que grande Ele é um carrinho até que bem parrudo pra escala Deluxe E os dois, um ao lado do outro, ficam bem bacanas Eu queria que o Blur fosse feito na mesma pintura que fizeram ele, que ia ficar muito melhor Então chega de firula, vamos para a transformação A gente começa ela aqui Primeiro a gente vai desencaixar toda essa parte aqui do carro O teto, as portas e a carroceria A gente desencaixa ela toda Com cuidado porque o brinquedo não é meu Então vamos fazer isso com calma A gente tem que desencaixar aqui de baixo também Pra melhorar assim a pegada de desencaixa aqui de baixo Tudinho E a gente puxa aqui pra cima Que ela vai escorregar certinho Esse encaixe aqui que tá embaixo da carroceria Ele é assim o mais difícil dos três encaixes Tem esses aqui Esse daqui, são cinco Tem esses dois aqui E ele que é o mais difícil Porque a gente tem que meio que É Ir puxando com calma assim pra trás Pra ele soltar Porque ele realmente tá bem encaixado aqui de baixo Deixa eu só, peraí, calma Tá quase Tá quase Tem que ir com cuidado Que ele não é meu, né? A gente não vai arrebentar coisa dos outros Peraí Opa Eu vou fazer isso aqui fora da câmera Então eu já trago pra vocês aqui o resultado Prontinho Desse jeito aqui Tá vendo? Esse encaixe vai aqui de baixo Do capô Ele é um pouco Ele é um pouco Muito difícil de Tirar Depois que ele fica bem encaixado aqui dentro Agora a gente rotaciona O O capô do carro pra dentro Do Aqui por baixo do vidro Agora a gente vai vir aqui embaixo E soltar os braços do robô A gente desencaixa também A roda aqui de cima Tá vendo? Ela tá no pininho E puxa assim tudo Pra fora Desse jeito Aqui a porta A gente pode organizar do jeito que quiser Vou deixar assim por enquanto Só pra Arrumar depois assim No final da transformação A gente repete a mesma coisa aqui Pro outro lado Só pra tirar toda essa parte Opa Bati na câmera Foi mal Eu não vou cortar isso aqui não Porque É Eu já passei É a segunda vez que eu tô gravando Essa transformação Porque ele realmente É meio complicado de transformar Mas É uma É uma Transformação assim Até que bem inteligente Ok Agora Tá aqui né O braço dele pra fora Agora a gente vai rotacionar Botar o dedo aqui no tronco dele A gente vai É Empurrar ele todo E ele vai girar Enquanto vai a grade pra baixo E todo o capô do carro vem Pras costas dele A gente gira tudo Até encaixar bem aqui no lugar E vai ficar desse jeito Inclusive Na hora que a gente faz isso A frente do carro Ela tá originalmente nessa posição E ela entra pra completar O corpo Do robô Que eu acho bem bacana Como se fosse um automorte Aí a gente já pode pegar a cabeça dele E olhar assim Pra frente E toda essa tralha aqui Nas costas dele A gente pode descer E deixar bem assim Posicionada Desse jeito Vai ficar assim Beleza Nas costas dele Aqui pro braço Continua do mesmo jeito Se quiser pode até girar a porta Assim pro outro lado Pode também Rotacionar o braço aqui E rotacionar o punho dele Se você quiser Claro Esse Essa articulação aqui Com o cotovelo Você pode usar Essa daqui De cima também Se for preferir Se você preferir Eu prefiro a outra Porque É mais assim Eu acho mais proporcional Então eu vou repetir aqui A mesma coisa pro outro lado E a porta pode ser alinhada Do jeito que você quiser Eu deixo ela assim Por preferência Pessoal Eu deixo ela Desse jeito assim Mais sobrando Pro outro lado Tá vendo Eu deixo ela assim É coisa minha Se você quiser Não precisa deixar Desse jeito aqui A mesma coisa aqui Pras rodas Ajeite do jeito que você quiser Vamos terminar aqui Nas pernas A gente Primeiro a gente Vem aqui na carroceria E puxa Elas pra baixo Vai liberar os pés Do robô Aqui a gente já pode Separar as pernas E a cada metade Da carroceria Vem pra trás E vira o calcanhar dele Pro modo robô Belezinha Aqui Já tá Os pés Todos prontos Agora Aqui na No resto da carroceria A gente tira Desencaixa Essas pecinhas Girar elas Assim pra dentro E deixa Elas assim Nessa posição Pra depois A gente pegar Isso aqui tudo E empurrar pra dentro Pra preencher um pouco O vazio Na canela dele A gente pega Essa parte E repete Pro mesmo Lado E Tá pronto A perna dele No modo robô Então Esse aqui é o Cup No modo robô A gente vai só Dar uma geral Nele aqui Então Voltamos já Para os Detalhes Bem legal Essa tv Que você comprou Legal né Comprei com aquele Pagamento daquele Comercial que eu fiz Na televisão Falando nisso De onde veio Aquela voz do comercial É tudo uma questão De atuação Tem que ter voz de comando Tem que botar moral Ah Então tá Só me tira uma dúvida Hã O que foi Cadê o nosso sofá É que eu tive que vender Pra Interar o valor da televisão Sabe Não podia pegar uma Mais barata Não te preocupa Deixa que eu resolvo Tá comigo Tá com o Primus Enquanto isso Se inscrevam nos canais Aí na descrição Vai aparecer na sua tela Agora Pra vocês se inscreverem Por favor Só canal legal Stop motion Customização Revisões Vídeos de curiosidades E muito mais Tá falando com quem? Relaxa que tá tudo no esquema Deixa comigo É isso que me preocupa Então aqui nós temos o Cup No seu modo robô E na minha opinião Esse molde que usaram pra ele Esse molde que fizeram pra ele É um molde bem legal É uma atualização bem bacana Pro molde que nós tínhamos Em G1 Aqui um detalhezinho Nas mãos dele também No corpo O corpo dele é bem feitinho Bem legal A pintura do carro Assim dá uma coloração Bem interessante pra ele Deixa eu só ajeitar aqui o foco Peraí que o foco Tá com Tá com coisa Aqui no rosto dele É um rosto bem característico Do personagem E olhando aqui no resto do corpo A gente pode ver que ficou Algumas coisas penduradas Mas nada que incomode tanto E ele até que tem uma transformação Relativamente bem limpa Não fica nada assim muito Nada assim muito pendurado Atrapalhando A única coisa que fica atrapalhando Assim é mais as portas Atrapalha um pouquinho O movimento do braço Mas não é nada assim muito grave E Nada que realmente Seja um problema grave Pra Pra ele E até mesmo a lateral do carro Que ficou aqui sobrando nas pernas Fica bem compacta E não atrapalha Ele a fazer pose Então Pro Os acessórios Que vem com ele No caso O rifle dele Ele pode encaixar aqui na mão Ele pode usar como um rifle de sniper Inclusive a A junta Que é lateral Do braço dele A gente pode colocar assim E colocar ele pra segurar O rifle assim Meio que com As duas mãos E simular Simular que ele realmente Ele tá indo caçar Alguém Ou alguma coisa Esse rifle é bem legal É uma coisa bem interessante Que escolheram dar pra ele Mas essa arma É bem É Como é que eu posso dizer É bem reminiscente Reminiscente Não sei se É bem É É uma referência Ao personagem Nos quadrinhos Da IDW Agora Se você não quiser deixar Na mão dele Os ganchos Ainda estão aqui Então é só Encaixar aqui nas costas dele Pode até deixar ele assim Mais virado E vai ficar o rifle Bem encaixadinho Aqui nas costas dele Bem guardado Sem problema Nenhum De articulações Ele tem Baldeonte na cabeça Ele pode olhar pra baixo Aqui por causa da transformação E olha um pouquinho Pra cima também A cabeça dele não rotaciona Assim tanto Por causa dessas pecinhas Que ficam do lado Atrapalhando Ele tem É Não é uma baldeonte Mas o braço dele Rotaciona 360 O braço dele também Pode abrir Mais ou menos Até aqui Ele tem essa rotação aqui Pra fora E pra dentro Que pode ser um cotovelo E tem esse outro Que também pode ser Outro cotovelo E tem também a rotação Do pulso Ele não tem nada no quadril Qual o jeito que ele transforma A perna dele Abre até Deixa eu tirar o braço da frente Abre até aqui Vai pra frente Até aqui Pra trás Mais ou menos Até aqui Ele tem a Rotação E tem o O joelho Que vai mais ou menos Até aqui Os pés dele Tem um pouquinho De Pra lá De um lado E pro outro E vão pra cima E pra baixo De acordo com a junta Da transformação Ele além de ser Um brinquedo Assim bem Bem Como eu posso dizer O design dele é bem feito Ele também tem Várias articulações E deixar ele Nas poses É uma coisa Realmente bem interessante E bem Prazerosa Porque As articulações dele São até que bem Completas Pra uma comparação rápida Eu taquei ele Do lado do Titans Return Hot Rod E na minha opinião Ele ao lado Do Hot Rod Ficava assim Bem cara de mestre E discípulo E na minha opinião Fica bem legal Bem interessante Essa comparação De um brinquedo Assim mais antigo E Esse Hot Rod Que é mais novo Também Inclusive Isso é até um Cup Na linha Titans Return Só que eu acho Que esse Cup É assim Um pouco superior Por causa do Do desenho E porque ele Aparenta ser mais Como é que eu posso dizer Ele aparenta ser mais Mais volume Pra ele O outro Cup É meio magrinho Então Essa foi a review Do Transformers Generations Deluxe Class Cup E na minha opinião Ele é uma figura Assim bem Bem bacana Fiquei realmente Surpreso Positivamente Com ele Ele é um molde Bem interessante A transformação É bem legal A transformação É bem divertida De fazer Tem umas sacadas Assim bem inteligentes E Eu como eu to planejando Pegar o Pack Que vem comemorativo Com cinco figuras Com ele incluso Eu tinha um pouco De receios Com a figura dele Porque pra mim Ele seria A figura Mais fraca Mas mexendo Nesse brinquedo Aqui Já cheguei Já cheguei A conclusão De que realmente Ele é Um bom brinquedo E vale a pena Ter ele na coleção Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado Sigam os canais Parceiros Aí na descrição Ajudem a galera E Comentem Se inscrevam Curtam o vídeo Diga o que vocês acharam Desse brinquedo Então É isso aí Valeu pela moral Muito obrigado Até a próxima E falou Tchau